A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 As rosas doida aqui Terão um triste fim Todas assim e assim Vamos pintando enfim As rosas cor de caminho Desculpe a vez, mas senhor três Por que cor de caminho? É, o fato é, moça Plantamos as rosas brecas por engano E a nossa Rainha é assim Só quer cor de caminho Se ela chegar A nosso azar Será o nosso fim Que horror! E como morrer é ruim Pintamos cor de caminho Ó, então, deixe-me ajudar Vamos pintar assim As rosas cor de caminho Silêncio pois, senão depois será muito ruim Mas pintemos até o fim Tem todas as cordicas Take me, take me Out of here It makes me feel so Feel so Na, 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 na Baby, baby Here we all are crazy You don't have to worry Na, 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 na There's a place There's a place we gotta go Follow me, follow me Follow me, follow me Fa-la-la-la-la-la-la Follow me, follow me Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.